Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Baibosa para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joiville, Santa Catarina hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova Hilux SR 2021 vamos para mais um vídeo pessoal hoje eu quero mostrar os detalhes da nova Hilux SR Turbo Diesel 2021 que está exposta aqui na concessionária Toyoville eu vou mostrar no decorrer do vídeo algumas atualizações principalmente na motorização algumas coisas que mudaram do modelo SR anterior quero começar aqui pela frente da nova Hilux mostrando os faróis que são mais afilados saem da lateral do carro vindo até na parte do capô tem essa máscara negra aqui envolvendo toda a lateral essa parte cromada o logo Hilux aqui e também essa silhueta aqui essa saliência que sai do farol que traz um design mais bonito para o carro seus faróis são halógenos alto e baixo a seta indicadora e realmente aí se tornou um farol mais bonito do que a versão anterior que era cristalizada somente aqui na sua grade exterior nós temos esse formato trapezoidal que lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos tem esse destaque que toda essa moldura que em volta com essa cor cinza metálica também que é bonita e aqui a sua grade com acabamento preto fosco o logo cromado aqui da Toyota e abrindo a imagem aqui vocês vão ver que na frente da nova Hilux tem esse formato de bumper aqui na frente que realmente deixou mais diferente na lateral do para-choque aqui nós temos esse novo acabamento aqui do farol de neblina que agora é em LED em vista da versão anterior que era halógeno com esse formato aqui com acabamento todo preto fosco nós temos também aqui na parte do capô esse design essa silhueta que sai daqui de cima esse vinco até na frente do carro e também aqui do outro lado e agora vou mostrar para vocês o motor da nova Hilux o que mudou nessa versão a motorização da nova Hilux teve uma atualização na verdade eles atualizaram o conversor de torque para que esse carro tivesse uma motorização mais eficiente diferente do que a geração anterior trata-se de um motor 2.8 turbo diesel que saiu de 177 cavalos para 204 cavalos e o seu torque agora de 50.9 quilograma força metro é realmente uma boa mudança para essa motorização um carro que ficou mais mais ágil é a ficha técnica desse carro eu vou deixar na descrição de vídeo para que você possa acompanhar depois o consumo desse carro quais os acessórios que vem disponível nessa versão SR para você tá acompanhando depois notem os detalhes como a Toyota prioriza aí toda a parte de mangueiras fiações olha toda a preparação todo o acabamento dessa motorização que realmente tem uma confiabilidade no mercado muito boa aqui no capô nós temos essa manta e também uma manta entre o motor e o painel justamente para evitar ruídos no interior do carro que agora eu vou continuar mostrando para você continuando aqui na lateral da Hilux eu quero mostrar outra primeira mudança significativa que foram as rodas da versão anterior agora ela tá com a roda com um formato mais bonito de design também com essa cor aqui cinza granito esse parafuso anti furto logo da Toyota aqui também e o perfil dessa roda 265 65 roda de 17 polegadas em liga leve abrindo a imagem aqui nós temos o logo o Hilux aqui cromado com o repetidor de seta aqui no retrovisor com esse acabamento preto fosco abrindo a imagem mais uma vez para vocês verem a dimensão da Hilux SR 2021 temos o estribo ali com aquele acabamento preto fosco com altura de solo de 28 cm.6 tem esse design essa silhueta esse corte na segunda porta aqui que vai até a segunda porta e uma outra aqui da frente até lá no final do carro que realmente deixa um design mais bonito é outro detalhe que teve foi atualizações na suspensão do carro então tá um carro que traz menos tripidação para o interior do veículo tem antena ali no teto a coluna que B com esse acabamento preto fosco também as maçanetas aqui na cor do carro esse outro design que sai daqui essa silhueta que sai daqui da roda aqui passa aqui por cima até o final do carro na parte da caçamba que tem capacidade para mil quilos tem todo esse revestimento aqui em plástico rígido para deixar realmente aí mais um acabamento mais bonito e também conta com assistente de reboque com capacidade de carga para 3 toneladas e meia vou abrir a imagem aqui para vocês verem a traseira da Hilux SR tem esse acabamento aqui do para-choque todo cromado também esse destaque aqui desses degraus para poder estar acessando o carro com branco preto fosco o logo Hilux aqui das suas lanternas saem da lateral também aqui vindo até a parte da porta traseira aqui do carro tem essa parte toda cromada com sua câmera de rec depois vou mostrar no interior o funcionamento a terceira lanterna de frenagem aqui também nós contamos aqui com uma uma lanterna de neblina no caso você necessite e falando sobre segurança a Hilux 2021 é a única picape média que tem a nota no teste de colisão latim ncap com cinco estrelas então ela conta com sete airbags nesse sete airbags aí traz muita segurança envolvida com dois airbags dianteiros o airbag de joelho para o motorista os airbags laterais e também os airbags nos vidros e agora vou mostrar aqui as fileiras dos bancos traseiros da nova Hilux eu sempre faço a questão de enfatizar que eu tenho um metro e noventa e a Hilux é alta a gente não entra nesse carro a gente sobe tem os apoiadores aqui as alças para justamente facilitar a sua entrada no carro eu coloquei o banco do motorista todo para trás e notem o espaço que ainda temos aqui de dois a três dedos no interior da Hilux eu vou mostrar aqui o painel para vocês notarem a diferença entre a versão SR e as outras versões da Hilux 2021 os bancos aqui são revestidos em tecido é um tecido bem macio com acabamento muito bom essa costura aparente aqui também branca tenha também aqui as alças para colocar a bolsa sacola para não ficar batendo no interior do carro também aqui conta com porta revistas tanto do lado do motorista tanto do lado do passageiro aqui no teto é na cor cinza temos as alças aqui de embarque também no teto e na lateral do carro esses ganchos para você estar colocando alguma coisa também pendurada no interior também as luzes aqui na traseira do carro é na parte aqui do banco traseiro ainda nós temos toda essa esse desenho do revestimento do banco que que é bonito também cinto de três pontas para todos os ocupantes o encosto de cabeça para todos os ocupantes conta também com esse encosta-braço com dois porta-copos e também aqui a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo tanto do lado direito as portas aqui nós temos todo esse revestimento em tecido esse acabamento prata aqui também com os puxador aqui cromado um acabamento black piano aqui com também a tecla do vidro elétrico aqui conta também com alto-falante e no caso aqui um porta-garrafas com também um porta-trecos aqui nessa porta agora vou mostrar para vocês a chave desse carro trata-se de uma chave canivete não muito diferente da outra versão com o logo da Toyota a fileira dos bancos dianteiros aqui conta com ajuste de altura para o motorista o ajuste da lombar agora vamos ver aqui o que oferece essa nova versão SR da Hilux 2021 que já está em funcionamento uma mudança aqui que eu achei muito significativa no painel essa tela TFT 4.2 que agora tem essa entrada aqui da Hilux que realmente trouxe um destaque a multimídia aqui também teve uma mudança significativa que agora tem o espelhamento e conectividade com sistema Android Auto e Apple CarPlay é realmente uma boa mudança a sua tela que ficou mais intuitiva mais sensível ao toque diferente das outras versões notem aqui nas imagens que realmente se tornou uma tecla mais intuitiva ela conta aqui com os botões de navegação na lateral para você optar áudio telefone aplicativos até a configuração fazer até a mudança da cor aqui do tema para deixar mais realmente ao seu estilo ela conta com USB e também Bluetooth então realmente se tornou uma multimídia mais intuitiva conta com a parte informativa aqui também da viagem do computador de bordo incluído aqui também na multimídia que você pode estar acessando também pelo painel do carro essa parte aqui toda com acabamento Black piano essa parte do painel também toda prata aqui e lógico relógico digital que não pode faltar na Hilux tem também aqui a parte para poder estar ajustando aqui o 4x4 desse carro e você tem como opção 4x2 4x4 e 4x4 reduzido também aqui conta com ar condicionado que é digital temos como colocar aqui a temperatura do carro Qual o fluxo aqui do ar condicionado onde você vai direcionar o ar condicionado também aqui para estar ligando o aquecedor do vidro traseiro o fluxo do ar condicionado no interior do carro ou a ventilação vinda de fora tem também uma tomada USB aqui e conta também com a tomada 12 volts também para estar desligando o diferencial traseiro eletrônico com controle de tração e estabilidade lembrando que conta com freio ABS com EBD conta também com assistentes de descida para justamente facilitar no carro com off-road que você precisa fazer uma descida mais íngreme e esse sistema vai te facilitar tem esse nicho aqui para tá guardando alguma coisa dois porta-copos o modo de condução aqui é com molde e power molde modo mais econômico e modo para dar um torque maior para poder tá fazendo uma subida tá fazendo uma ultrapassagem algo para você utilizar com mais torque conta também aqui com câmbio o sequencial de seis velocidades esse nicho para tá guardando alguma coisa o freio de estacionamento aqui tem esse descansa braço revestido em tecido que você pode estar guardando aqui alguma coisa nesse interior e realmente aí é bem amplo o banco aqui eu vou mostrar os detalhes aqui dessa parte da costura aqui na frente essa desenho e trata-se de um tecido bem aveludado as laterais aqui calçam bem as costas tem a regulagem de altura do cinto aqui no teto nós contamos com a alça também aqui o quebra-sol conta com o espelho no teto aqui nós temos esse porta-óculos e também aqui para estar ligando as luzes aqui no teto do carro também conta ali na parte do retrovisor na lateral ali com o Twitter auxiliar de som e aqui nós temos o porta-luvas com duas opções esse espaço um pouquinho maior e esse outro porta-luvas aqui mais generoso que você abrindo aqui tem como você colocar uma água um suco para manter um pouco mais refrigerado com a utilização do ar-condicionado é na casa no caso ali os difusores do ar-condicionado tem aquele detalhe prata eu vou passar imagem no painel até nós chegarmos aqui do outro lado na porta do motorista que nós contamos aqui com os quatro vidros elétricos a função alto dá para o vidro do motorista trava dos vidros elétricos a trava das portas a regulagem aqui dos retrovisores elétricos tanto do lado do motorista quanto do passageiro aqui no painel nós temos um porta-copos que você pode estar utilizando aqui do lado do motorista e do passageiro também aqui nós contamos com o ajuste do facho do farol de acordo peso que você vai colocar no carro vai se você está levantando então tem como você ajustar tem também aqui a abertura do tanque do combustível e abertura do capô o seu volante aqui é uma direção hidráulica tem esse revestimento todo em couro aqui diferente da outra versão sr que era um outro tipo de acabamento realmente se tornou diferente tem ajuste da posição tanto de altura quanto profundidade esse volante que é multifuncional conta aqui também com essa alavanca com controle de velocidade desse carro por se tratar de um carro automático temos aqui o comando de som comando de voz atendimento de telefone celular via bluetooth temos esse acabamento prata aqui o logo cromado aqui da Toyota e também como você acessar a parte do computador de bordo desse painel que eu falei que teve algumas mudanças essa parte do formato aqui do conta giros que ficou um destaque prata também aqui essa parte do líquido do arrefecimento mostrando a temperatura a parte do nível de combustível aqui também e também a parte da velocidade se você colocar a seta para o lado aqui nós temos temperatura exterior aqui no painel como comparativo para você tá fazendo a sua pesquisa você colocar a seta para o lado aqui também nós temos a parte de informação desse carro como a velocidade o odômetro total o odômetro parcial é B parcial a temos a parte com os os informativos de tela como apareceu aqui também como para reabastecer a autonomia se você colocar a seta para o lado também nós temos a parte de informativos de música qual é a música que está tocando qual é a rádio e essa aba também com informativos tudo que é referente a informações vai aparecer também nessa aba de informativa se você colocar a seta para o lado nós temos as opções aqui das configurações que você pode estar acessando aqui e mudando os ajustes como idioma unidade modo econômicos as configurações modo de direção tela suspensa cor aqui que você consegue tá mudando como eu fiz lá pela multimídia é realmente aí um carro que surpreende essa versão SR que teve muitas atualizações detalhes que eu mostrei todos os detalhes aqui para você se eu esqueci de mencionar algo eu vou deixar na ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que você possa estar acompanhando depois muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal até a próxima